Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Um grande líder enfrenta os desafios, conquista as oportunidades, transforma sonhos em metas alcançáveis e obtém como resultado a realização profissional. O nosso convidado de hoje é o grande líder Alex Nastácio, que investiu na profissão que escolheu, transformando-a em um empreendimento de sucesso. Alex Nastácio é publicitário e trabalha com artes gráficas há 21 anos. É paulista e há 13 anos mora em Teresina, cidade onde hoje possui três empresas, a Nova Comunicação, Casa Verde e Planet. Emprega 30 colaboradores e é sócio da Marisol Teixeira, uma das profissionais mais respeitadas do Estado. Há 12 anos, Alex Nastácio fundou Nova Comunicação e hoje é uma das maiores estruturas em propaganda do Estado, tendo forte atuação no setor privado e imobiliário. Já lançou 32 empreendimentos imobiliários no Piauí e atende clientes de renome. É casado com a arquiteta Kessia Costa e tem um casal de gêmeos Valentina e Luiz Felipe, de 6 anos. E é com Alex Nastácio que eu converso agora. Bom dia, Alex. Bom dia, Marisol. Prazer estar junto contigo nesse dia. Prazer é todo nosso. Você sabe que a gente tem uma ligação aí, o líder Piauí tem até, talvez, uma gratidão por você. Você participou desde o início do embrião, da criação da marca. Eu diria que a gratidão foi nossa de ter recebido o convite. Na verdade, a Nova Comunicação, ela carrega na sua história uma tradição de ter parceria com bons nomes. E quando você fez o convite para a Nova Comunicação, eu tive certeza que a Nova Comunicação realmente tem essa sina de ter parceria com bons nomes aqui da comunicação piauiense. Ficamos muito felizes com isso, com essa parceria. Muito bom. Mas vamos falar um pouquinho do Alex. O Alex é paulista. Desde muito cedo aí, tem uma história profissional, já há bastante tempo atuando no mercado publicitário. Como é que começou isso? Fala pra gente. É verdade. Eu nunca fui um bom aluno. Nunca fui um bom aluno. E o meu pai, ele viu a necessidade de estar me colocando no mercado de trabalho muito cedo para ver se eu criava de fato juízo. Essa é a grande verdade. Com quantos anos você começou? 14 anos de idade. 14 anos de idade. Com 14 anos de idade. Parece um pouco a minha história. E com 14 anos de idade, eu fui trabalhar em uma empresa, onde ele também trabalhava. E aos 18 anos de idade, nessa mesma empresa, eu virei um encarregado, um supervisor. Da empresa. Da empresa. Desse departamento, que é onde eu trabalhava e meu pai também trabalhava. Sim. Era um departamento com 60 colaboradores. E eu fui o escolhido para ser o encarregado desse departamento. Você, com 18 anos de idade, já assumiu uma função de liderança dentro da empresa. Já era o líder desse departamento, onde o meu pai era subordinado a mim. Então, o meu pai, ele me colocou na empresa. E quatro anos depois, eu era o líder desse departamento, o encarregado desse departamento. E onde 60 colaboradores trabalhavam, incluindo o meu pai, que também fazia parte dessa equipe. Como é que foi essa relação aí? Ele aceitou, tranquilo, ficou orgulhoso do filho? Muito, muito. Eu digo para você que o meu pai sempre foi, sempre foi, o meu grande amigo. Sempre foi. O amigo confidente, o amigo de problemas, o amigo de futebol, o amigo de ouvir rádio junto. Sempre foi, de fato, a pessoa que sempre me apoiou. Sim. Nessa ocasião, não foi diferente. Perfeito. Ele, vendo que a oportunidade estava, tinha sido conseguida pelo trabalho que eu vinha, demonstra, nos últimos quatro anos. Sim. Ele foi, eu acho que talvez, a pessoa que ficou mais feliz com isso. Talvez tenha até colaborado para que você pudesse chegar onde chegou. Acredito muito. Acredito muito. Ficou muito feliz com isso. E aí, um jovem de 18 anos de idade, assumindo uma posição dessa de liderança. Quais foram os desafios que você teve nesse início? Nós falamos muitos, muitos, muitos desafios. Eu diria que os principais é você conquistar o respeito das pessoas que, tecnicamente, estavam na empresa há mais tempo que eu tinha de vida. Em alguns lugares, se imagina que a antiguidade é posto, né? Sim, é verdade. As pessoas levam isso a ferro e fogo mesmo. É verdade. Muitas pessoas estavam lá há mais tempo do que eu tinha realmente de idade e achavam que eles tinham por direito ficar nessa posição. E eu fui ao tempo demonstrando para elas que eu estava ali, não por questão de idade, não por questão de ser melhor ou pior do que alguém, mas eu estava lá porque, de fato, eu tinha conhecimento do que deveria ser feito e quem deveria fazer cada tipo de trabalho. O que você acha que foi o teu diferencial? Aquilo que você fez a mais, que chamou talvez a atenção dos donos da empresa e que te colocou nessa posição e não colocou outro? É fácil tentar identificar. Eu sempre vesti muito a camisa de tudo aquilo que eu fiz. Sempre. Eu tenho casos nessa empresa onde eu trabalhei, que eu chegava para trabalhar seis da manhã e saía meia-noite. O garoto novo, os amigos na balada, a namorada na época esperando e eu trabalhando. Então, isso daí, na verdade, era muito visível. A responsabilidade que eu tinha dentro da empresa. Se tinha trabalho, que tinha urgência, que tinha que sair, não importa o horário, não importa de que maneira. O trabalho vai sair e, de fato, ele saía. Então, acredito que essa minha dedicação foi o que chamou a atenção. O que você acreditava nessa época em termos de sonhos, de objetivos? Você já pensava em ser um empresário? Não. Mas, olha assim, a gente tem que ser muito, muito franco. Eu sou filho de dona de casa. Minha mãe é dona de casa. Meu pai é aposentado gráfico. O meu pai nunca teve luxo na vida dele, mas tudo que ele ganhou, ele bancou o colégio particular de quatro filhos. Sim. Então, nós nunca tivemos o luxo do dia a dia. Nós nunca tivemos a melhor roupa da rua, nunca tivemos a viagem das férias com a família. Sim. Porque a prioridade de casa era os estudos. O dinheiro que tinha era os estudos. Quando eu comecei a trabalhar muito, muito cedo, o dinheiro que eu recebia, que já era pouco, mas era para ter tudo aquilo que meu pai não podia me dar. Não podia te dar. Então, era o videogame que era menino que eu queria comprar. Mas, quando eu fiz 21 anos, 20 para 21 anos, eu consegui quitar a casa dos meus pais. Eu consegui juntar um dinheiro, eu ia comprar um carro e a minha mãe havia comentado que a casa tinha sido financiada em 30 anos. Ainda faltavam alguns anos para quitar e o dinheiro que eu tinha era justamente a quantia para quitar a casa. E foi o que eu acabei fazendo, quitando a casa dos meus pais. Porque você desejou fazer isso para os seus pais e deixou de lado o sonho do carro. Sim. Mas adiou apenas. Adiou. Começou então a focar no carro ou apareceram outras prioridades. É, o ano seguinte eu consegui comprar o carro. O ano seguinte eu consegui comprar o carro. Mas... Por que eu estou te perguntando isso, Alex? Existem caminhos neurológicos. A gente acaba formando quando a gente realiza um objetivo, um sonho. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso já há algum tempo. Quando você alcança um sonho, você não está apenas alcançando um sonho. Você está criando no seu sistema a possibilidade de alcançar outros sonhos. Sim, concordo. E o pagamento da casa da sua mãe talvez não fosse aquele sonho que você tinha naquele exato momento. Mas ali criou talvez um caminho para você alcançar outros objetivos. Então logo em seguida você já alcançou o sonho de comprar o carro. Exatamente. O da casa não era nada combinado. Eu tinha, precisava e foi usado. Assim, não tinha o pensamento do arrependimento, o porquê, talvez. Era o que tinha que ser feito e foi feito. Desde muito cedo, eu nunca, eu fui muito, sempre fui muito objetivo, muito objetivo. É sim, vamos fazer, é não, acabou aí. Então tem que ser, porque o tempo de todo mundo hoje, tudo é muito rápido. As coisas acontecem muito rápido, as pessoas não têm tempo a perder. Não tem tempo a perder. Se alguém procura a minha empresa e eu vejo que dá para ser feito o material, ele vai ser feito e vai ser entregue. Se lá atrás eu vejo que não tem como atender, na mesma hora é dito que não. Porque a pessoa não pode ficar perdendo tempo com a resposta. Isso é até respeito ao seu cliente. Ela precisa buscar o mercado, outra empresa, outro caminho para poder dar alguma solução. Sem dúvida. Isso é importante, isso é importante. É verdade. E aí você, 18 anos, assumiu a gerência dessa gráfica. Foi aí que você teve a oportunidade de atender uma empresa daqui do Piauí. Foi aí que começou a tua história com o Piauí. Eu fiquei nessa empresa até os 23 anos de idade. Saí dessa empresa e por coincidência do destino, eu fui trabalhar em uma empresa piauiense que estava em São Paulo. Uma empresa piauiense que estava em São Paulo. E um grande amigo meu, diretor da época, dessa empresa, que já me conhecia dessa empresa que eu trabalhava, ele assumiu a gerência dessa nova empresa. E ele fez o convite para mim. Olha, é um produto novo que está chegando, uma empresa piauiense e vai ser bacana, é um desafio. Você já conhecia alguma coisa do Piauí? Nada. Nada. Nada, nada. Eu ainda era como muitos dos ignorantes lá do Sul e do Sudeste, que falava Terezinha. Terezinha. Tem muita gente, eu conheço muito, tem muitos amigos lá. Muitos, muitos. Quando vai se referir a Terezinha, fala realmente isso. Muito, muito. É falta de conhecimento. Sem dúvida. E acabei aceitando esse desafio e foi nessa nova empresa que eu conheci a minha atual esposa, conheci a minha atual sócia. Quer dizer, foi nesse momento que começou a se desenhar a tua vida que hoje você tem. Sim, exatamente. Eu quero ouvir mais sobre esse teu início aí com a ligação com o Piauí. Mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente vai para o intervalo comercial e voltaremos em seguida aqui com o publicitário e empresário Alex Nastácio. Continua com a gente aí. As pessoas buscam nas frases feitas inspiração para suas vidas. Você pode criar suas próprias inspirações. Suas frases serão mais verdadeiras.